Ah, que legal esse restaurante, mãe. É mesmo, mãe? Sim, gente, vai ser ótimo. Ah, ó, tudo caro. Eu sou o Carlos Garçom, já decidiram o que vão pedir? É, sim. Tudo caro, né, mas sim. É, tem bolacha? Não tem mais bolacha. Não. Ah, mãe, eu vou querer esse daqui. Ah, sim, filho, deixa eu ver. Mas Claudinho, meu filho, são muitos dinheiros. Vou querer um sanduíche com bolacha. Não tem bolacha. Ai, Claudinho, você não pode escolher outra coisa? Não, mãe, eu só gosto desse. Mas, filho... Mas eu só gosto disso, miau, miau, miau. Ah, mãe, por agora, acho que eu vou querer só uma caca gelada. Tá bom, é, Garçom, pode pegar esse caro pro meu filho? Ah, só pede coisa cara. Campeão, traz só bolacha pra mim, beleza? Não tem bol... Aqui estão os pratos de todos. Obrigado. Muito caro. Pronto, mãe, deu satisfeito. Mas você nem comeu. Não, já tô bem cheio. Trata de comer isso, hoje vai ter. Não, mãe, desculpa, eu acho que eu só queria mesmo era bolacha. Hoje vai ter.